A audiência pública sobre o PPA. Uma explicação rápida para o pessoal que acompanha. O que é o PPA? São três orçamentos que todo poder público, todo poder executivo tem. O primeiro é o PPA, o Plano Plano Anual de Investimentos. Ele vale para os próximos quatro anos. É a projeção que a administração pública tem do que vai arrecadar e dos projetos que vai fazer. É isso que nós fizemos fazer aqui hoje, nesta audiência pública. O segundo é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vale por dois anos. E, por último, o orçamento anual, que vale para cada ano. 2018, 2019, 2020, 2021. E assim sucessivamente. Agora, tudo o que a gente vai fazer nos próximos quatro anos, inclusive na administração, depois que eu deixar de ser prefeito, ela é delineada neste PPA aqui, neste projeto que nós estamos discutindo hoje. E é um PPA revolucionário, porque ele reflete, na verdade, tudo aquilo que nós falamos em campanha. Tudo aquilo que eu registrei um dia num documento chamado Manifesto da Esperança. O Manifesto da Esperança agora se transforma em PPA. O que nós falamos lá atrás, a partir do ano que vem, precisa ser começado a colocar em realidade, ser realidade, para que as pessoas que votaram em mim, que votaram no Maurício, tenham agora a garantia que votaram, não apenas em dois candidatos, mas naquilo que os candidatos falaram. E agora, qual que é o procedimento do segmento da PPA? Ele vai para a Câmara de Vereadores? Agora vai para a Câmara de Vereadores. A população pode discutir lá com os vereadores. Os vereadores podem melhorar o PPA. E ele é aprovado, volta para cá. Quando ele voltar para cá, então nós mandamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que valerá por dois anos. E depois o Plano Plurianual de Investimentos, que ele vale para o ano de 2018. Agora sai daqui e vai para a Câmara Municipal. Será discutido pelos vereadores e pela sociedade. O Plano Plurianual de Investimentos, que ele vai para a Câmara de Vereadores?